Em Teoflotone, a Polícia Militar procura quem são os responsáveis pela morte de um homem no centro da cidade. A vítima foi morta a tiros após ser atacada diante da mulher e dos filhos. É o terceiro homicídio registrado na cidade só este ano até agora. Carlos Henrique Lima Araújo tinha 31 anos. Ele foi assassinado por disparos de arma de fogo na entrada de um hotel na região central da cidade. De acordo com a PM, a vítima teria sido abordada antes em outro local. O crime aconteceu dentro deste bar. Por volta das 10 horas da noite de quinta-feira, Carlos Henrique estava acompanhando da mulher e os filhos quando pelo menos dois homens armados, encapuzados, vestidos com roupas pretas, desembarcaram de um carro, possivelmente de cor escura, e ao se aproximar da porta efetuaram disparos contra a vítima. O Carlos Henrique saiu correndo, já ferido, e foi em direção à rodoviária. Mas ele foi alcançado pelos suspeitos, que ainda efetuaram mais disparos de arma de fogo, segundo a polícia. A perícia da Polícia Civil constatou pelo menos 18 perfurações no corpo da vítima. Este foi o terceiro homicídio que a polícia registra em Teoflotone neste ano até agora. Chegou para a gente que um indivíduo, aparentemente, teria sido atingido por esses disparos de arma de fogo. Imediatamente, nós enviamos nossos recursos para cá, nossas viaturas para o local, e ao chegar no local aqui, deparamos aí com a vítima, já caída ao solo, com vários disparos de arma de fogo, e após o SAMU chegar no local, foi constatado o óbito. A gente tem informações aí, ainda muito preliminares, sobre a autoria. A gente está fazendo os nossos levantamentos, cruzando algumas imagens, para tentar a identificação desses autores aí. Uma equipe do SAMU atendeu os parentes da vítima. Ainda segundo a polícia, o homem assassinado tinha diversos registros por crimes na cidade. Essa vítima tem passagens, tem passagens por vias de fato agressão, tem passagens por curto e tem passagens por tráfico de drogas. A gente ainda está apurando a motivação aqui no local. Assim que a gente tiver mais informação, a gente consegue ampliar para vocês também. Na manhã de hoje, um carro queimado foi encontrado pelos militares. Existe suspeita de que o veículo seja clonado e tenha sido usado durante a morte de Carlos Henrique. A polícia segue em rastreamentos para prender os criminosos.